Não há satisfação nem riqueza perenal Sinto negas ao Senhor Essa vida só é um sonho perenal Quando andamos em seu amor Trinta peças de prata Deram por Jesus Trinta peças de prata Por quem era a luz Eu também tenho culpa De sua morte cruel Sempre rogo Oh Deus Me perdoe Você tão infiel Aleluia, glória a Deus Uma cruz pesada Levou meu Redentor Pra salvar o homem vir Quando eu desprezava Foi comparável amor Sua cruz Sua cruz uniu-me assim Trinta peças de prata Deram por Jesus Trinta peças de prata Por quem era a luz Eu também tenho culpa Eu também tenho culpa Trinta peças de prata Trinta peças de prata Por quem era a luz Eu também tenho culpa 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 Eu também tenho culpa